Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz, seja bem-vindo aqui em nosso canal para mais um vídeo. Quero te convidar a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo e também quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho das notificações e assim você ficará por dentro de todas as atualizações aqui do nosso canal. O vídeo de hoje pessoal é um vídeo muito especial, é um vídeo de recebidos de Natal lá do site da Ana Cristina Feijão. A Ana é parceira aqui do nosso canal e ela enviou todas essas novidades, todos esses materiais lindos aqui de Natal e eu vou mostrar tudo aqui para vocês, tá? O site da Ana ele tem assim uma variedade enorme de materiais para laceiras, então ela trabalha com fitas variadas de várias texturas, de várias larguras e o que é muito legal é que ela vende a metro, então ajuda bastante, né? Aquela colega laceira que está iniciando no mundo dos laços, aquela colega laceira que não tem muitos recursos, né? Para comprar um rolo fechado de fita, então ajuda, né? Você pode comprar metro, comprar em pouca quantidade, então isso é muito bacana aí que nos ajuda muito, tá? Além de fitas, a Ana também trabalha com bicos de pato, tiaras, trabalha com moldes, tules, rendas, né? Miçangas para pulseiras, então ela tem toda uma linha bem variada para fazer pulseirinhas, trabalha também pessoal com pedrarias, tá? E apliques, tá? De vários tipos e de vários temas, tá? Então aqui só uma pequena mostrinha, né? Do que ela tem lá no site, então vale muito a pena você ir lá e conferir e ver a variedade de materiais que ela tem. Na descrição do vídeo, pessoal, eu deixei todos os contatos da Ana para você chamar ela no WhatsApp, se você quiser ver os produtos dela e para você conhecer o site dela também, está certo? Então já vou começar mostrando para vocês aqui o que chegou para mim. Vou começar mostrando os apliques, ó, então aqui ela enviou vários tipos de apliques e aqui ela enviou de três texturas, né? Então ela me enviou aqui esses emborrachados, ó, ficou bem lindinho esse aqui, eu gostei bastante, ó. Então aqui, ó, esse aqui é um duende, ó, bem legal esse aqui, o rostinho perfeito, né? Porque às vezes a gente pega alguns apliques emborrachados que eles não são assim, é bem direitinhos, né? Não, esse aqui ele tem um acabamento bem bacana, ó. Então esse aqui eu achei muito fofo, aí também tem aqui, ó, o gorrinho, né? Bem legal esse aqui também, ó, bem coloridinho para fazer hair clips, para fazer um kit de lacinho, né? com o biquinho de pato, ó, fica bem legal esse aqui também. Vou até cortar aqui, que eu acho que fica mais fácil, né? Para te retirar do saquinho, ó. Aqui, ó, arvorezinha de Natal. Então o acabamento deles, assim, ó, é perfeito, tá? Bem lindinho. Ele tem aqui em torno, ó, de quatro centímetros de altura, tá? Esses apliques aqui. O bonequinho de neve também, ó, super fofinho esse aqui. Bem delicado. Ó, bem lindo ele. Esse contorno aqui na volta dele, ó, tá bem bonito, ó. Então, bem delicadinho esse também. E veio, ó, emborrachado, veio também essa menininha Noel aqui, ó. Uma fofura bem delicadinha, para fazer parzinho, né, colocar no acabamento do laço, ó. Fica bem legal esse aqui também, ó. Super fofo. E outros que ela enviou para mim, foi esses aqui, ó, que é um aplique de feltro. E esse outro aqui, que eu achei super lindo, que é um aplique, ó, com essa lonita aqui, ó, flocada, ó. Super lindo. Lonita flocada e feltro na parte de trás, ó. Então, super lindo esse aqui. Tem um brilhinho aqui, ó, no chapéuzinho dele. Uma graça esse. E esse outro aqui, todo de feltro, ó. O narizinho aqui, um pompomzinho vermelho. Então, super charmoso esse aqui. Bem legal esse. Gostei bastante. Então, de apliques foram esses, que ela enviou para mim. Vou começar mostrando para vocês aqui agora, ó, as fitas que ela enviou para mim. Então, vou começar pelas fitas de gorgurão estampado, ó. Então, ela enviou essa aqui, com o bonequinho de neve, o Papai Noel. O fundo, ele é azul, com esse poá branquinho. É uma fita aqui de 38 milímetros, e tem uma textura bem macia, tá? Ela tem várias outras estampas, tá? De fitas natalinas lá, ó. Essa floral aqui também está muito bonita, com essas estrelas douradas. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ir colocando aqui, né? Outra que ela enviou para mim, ó, foi essa aqui, ó, que é uma fita da Princes. Eu achei muito bonita essa fita. Então, ela é uma fita de gorgurão, e ela tem aqui, pessoal, um poá dourado, ó. Então, tem essa no vermelho. Tem, ó, na verde. Esse verde, ele está muito bonito, ó. Bem bacana o poazinho dourado ali, ó. E veio também na branca. Ó, essa aqui. Essa branca eu achei muito maravilhosa, essa fita. E tem uma textura muito macia, tá? Essa fita. Então, gostei bastante, tá? Dessa fita aqui. E essa fita, pessoal, ela tem de 38 milímetros, e tem também, ó, de 10 milímetros, ó. Então, tem a verde. O poe é bem miudinho, bem pequenininho. Muito delicada essa fita aqui, ó. Então, de 38 e de 10 milímetros, ó. Super fofa essa fita. Depois, ela enviou pra mim, pessoal, uma fita que eu achei, assim, super perfeita. Que foi essa aqui. É uma fita de veludo, né? O veludo aqui é uma fita bem bacana, ó. E ela tem aqui uns detalhes. Mas a cor dela, o tom de vermelho dela, não dá pra mostrar aqui no vídeo, né? Ele fica um vermelho mais vivo no vídeo. Mas ela é um vermelho escuro. Então, ela é muito linda e super macia, tá? Ela tinha de outras cores lá, dessa fita aqui. Tá? Então, ela enviou pra mim, ó. Na de 38 milímetros. E enviou também, ó. A de 10 milímetros, ó. Que eu achei super fofinha. Pra fazer laçarotes, ó. Em algum detalhe no laço maior. Aplicar na faixinha de bebê, ó. Fazer um lacinho chanel com ela. No acabamento do laço. Para forrar a tiara. Então, achei, assim, uma fita muito linda. Essa fita aqui de veludo. Achei ela perfeita. Ela também enviou pra mim, pessoal. Essa fita aqui, ó. É uma fita da Yama, tá? É um lurex com brilho. Furta cor, ó. Então, com essa fita, pessoal. Eu fiz as borboletinhas. Que eu apliquei em várias peças aqui, ó. Da minha coleção festas, ó. Essa fita aqui, é essa, tá? Que eu utilizei a mesma fita. Então, fica um detalhe bem bacana aqui, né? No laço. E eu já vi outras colegas laceiras. Utilizar essa fita aqui. Para colocar assim, ó. Sobre a fita de gorgurão. Tá? Que ela dá um efeito super legal aqui, ó. Na fita de gorgurão. Na fita de cetim. Então, é muito bonita essa fita aqui, né? Eu achei bem bacana. Essa fita aqui. É... Com esse tom aqui, holográfico. Ela parece uma fita de voal, ó. Tá? Muito legal essa fita aqui. Colocar pra cá. Enviou também, pessoal, essa fita aqui. Que eu achei maravilhosa, ó. Que é uma fita de gorgurão. E ela tem strass, tá? Ó, ela é cheinha de strass, essa fita aqui, ó. Tá? Atrás, ela é lisa, assim, ó. De gorgurão. E na parte de cima aqui, ela é cheia de strass, ó. Então, muito bonita também. E veio nessas duas cores. No vermelho e no branco. Tá? Ela tinha outras cores dessa fita aqui. Lá. É... Outra novidade que chegou lá no site dela, pessoal. Foi essa fita aqui. É uma fita da Yama. Eu não conhecia. Então, é uma fita lurex. Essa aqui, ó. É uma fita de gorgurão com brilho, ó. Então, ela parece uma fita lurex, ó. Então, ela é super linda. Desse aqui é um tom de rosa. É um rosa iogurte, essa aqui. Ela tem uma textura bem legal, assim. Ela parece um tecido, essa fita. Então, ela enviou no rosa. Enviou, ó. No branquinho. A branca é muito bonita, tá? Ela tem um brilho aqui, assim, ó. Super linda essa branca. E enviou no prata, ó. O prata também. É bem lindo, ó. Gorgurão na parte de trás. E esse brilho aqui na frente, ó. Super linda essa também. Enviou também a fita, né. É pespontada, né. Então, de gorgurão, pespontada. Com esse pesponto verde. Então, uma fita bem temática aqui, ó. De Natal. Também tem uma textura aqui macia, tá? Uma textura bem legal pra trabalhar. Acredito aqui que as peças ficam bem lindas, tá? Com essa fita aqui. Com todas elas, né. Porque todas as fitas aqui são muito bonitas, né. O material que chegou lá pra ela. Veio também, pessoal, o lurex, ó. De 10 milímetros. Então, veio no dourado. É um tom de dourado, assim, ó. Bem suave, tá? E com essa fita, veio no dourado e no vermelho. Eu forrei aqui as muitas tiaras minhas da minha coleção festa, ó. Que eu vou mostrar pra vocês, ó. Então, com o vermelho, ó. Eu forrei essa, ó. Você vê que dá um efeito aqui todo especial na tiara, né. Dá, sim, um charme a mais, né. Na tiara. Ela fica bem linda, essa aqui. Então, essa eu forrei com o lurex vermelho. E esse eu forrei, ó, com o lurex dourado. Você observa, ó, que é um lurex, um tom de dourado suave, ó. Então, fica bem delicado aqui na tiara, né. Muitas meninas estão me perguntando sobre esse material. Meninas que não conheciam esse material. Então, a Ana, além dessas cores do vermelho e do dourado, ela tem de outras cores. E tem tanto aqui, ó, na de 10 milímetros, quanto na de 38 milímetros, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui as fitinhas lurex. Vou chegar a caixinha um pouquinho mais pra cá, pra poder mostrar aqui as outras, ó. Essa também é uma novidade, eu não conhecia essa fita, ó. Ela é uma fita de gorgurão, tá? Ela é prata, ela é prateada, essa fita. E ela tem a borda, ó, é um lurex, é uma franja de lurex aqui, ó. Então, achei uma fita bem diferente, né, uma fita muito macia, ó, tá? Tem uma textura bem legal essa fita aqui. Essa aqui, eu acredito que ela tenha de outras cores lá também, tá? Porque o site sempre tem bastante fita, é... E cada fita, assim, tem várias opções de cores, tá? Então, é um site bem variado. E pra finalizar aqui de Natal, ó, ela enviou essas aqui pra mim, que eu achei um charme. Eu não conhecia essa fita. É uma fita de lurex, tem uma textura bem macia. E ela tem aqui, ó, essa franja, tá? Então, essa dourada é muito linda, maravilhosa essa fita dourada. Então, veio no dourado e veio também, ó, no prata. Ó, bem delicadinha essa prata. As duas me apaixonei, assim, por essa fita aqui. Também, elas medem aqui 38 milímetros, tá? De largura, fita número 9 aí, tá? Então, bem legal essas fitas aqui. E aí, aproveitando que ela já estava me enviando nessa caixinha com essas novidades de Natal, ela enviou algumas fitinhas Candy Color, tá? Inclusive, uma delas aqui, ó, é um lançamento da Yama. Ó, ela é uma fita, assim, parece um tecido, tá? A textura dela. E ela tem essas listras aqui, ó, Candy Colors, tá? Então, muito linda essa fita. E veio na de 38 e veio também essa fofura aqui, ó, em 10 milímetros, tá? Pra forratear, fazer acabamento aí nos lacinhos, né? Forrar biquinho de pato. Ficou muito linda essa aqui. Eu achei maravilhosa essa fita, a textura dela. E veio essas estampadas também, ó. Essa aqui, né, que é uma fita da Yama, com esses coraçõezinhos Candy's. Que eu até tenho um passo a passo aqui no canal com essa fita, ó. São essas chuchinhas aqui, ó, que você está vendo na foto. Então, eu fiz, ó, com esse material aqui. Essa fita, tá? É uma fita muito, muito macia, tá? É da Yama também, essa aqui. Essa, ó, é uma fitinha poá, já pensando aí, ó, no verão, né? Bem colorido. Então, aqui eu tenho o laranja, tenho o verde-limão, o azul, o pink, o amarelinho. E esse tipo de fita aqui, ele é muito legal, é uma fita coringa, né? Porque dá pra você trabalhar com ela e com a fita de gorgurão lisa em qualquer um desses tons aqui. Que vai ficar bacana o acessório, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desses materiais lindos aqui, de excelente qualidade. E se você quiser adquirir qualquer um desses materiais aqui, na descrição desse vídeo, eu deixei todos os contatos da Ana Cristina Feijão. Então, tem o endereço do site, tem o Instagram, tem o WhatsApp dela, tá? Então, tá tudo certinho aí, né, na descrição desse vídeo. Como estamos aqui falando, né, nessa temática de Natal, temática festas, eu vou deixar aqui nos cards de hoje, dois passo a passo pra vocês. Então, o primeiro que eu vou deixar vai ser o passo a passo dessa tiara aqui, tá? Pra quem gostou. Super linda com esses confetes holográficos. E o outro passo a passo que eu vou deixar nos cards vai ser dessa tiara aqui com a borboletinha, ó, tá? Que ficou super linda também, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Compartilhe, né, com as suas amigas, nos grupos que você faz parte, para que outras pessoas possam conhecer esses materiais, conhecer o site da Ana e também conhecer o nosso canal. Um grande abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho